Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje vou dar dicas de como você comprar uma boa luneta para você, que a te atenda em vários requisitos e que seja barato. Então vamos lá? Oi pessoal, isso aqui é apenas uma dica, uma dica de como você adquirir uma boa luneta que seja barato. Tá? Mas vai muito do gosto do cliente, mas essas são as dicas que eu posso dizer assim, que você sempre vai estar satisfeito com a sua luneta, tá bom? Vamos ao primeiro passo que é os montes, tá? Sempre dê preferência para montes simples, tá? Como esse daqui, tá bom? O que é um monte simples? Pode ver que ele só tem dois parafusos de fixação, um do lado e outro do outro, tá vendo? Então, isso torna mais fácil de você fazer a instalação da luneta, até porque você precisa apenas de uma chave e fica mais fácil você instalar, regular, do que quatro parafusos, porque armas de PCP, elas não tem tranco. Então você pode instalar qualquer monte, então você pode instalar um monte muito simples. Então é muito fácil de retirar aqui, só tem um parafuso aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Mesma coisa, na lateral, tá vendo aqui? Só tem também um parafuso de fixação. Isso é bom por causa de quê? Fácil de retirar. No caso da caçadora, ela tem trilhos de picatinho. Então você instalou uma vez, regulou uma vez, você pode retirar, porque ela sempre vai ficar na mesma posição. Vou mostrar esse detalhe aqui para vocês verem, ó. Soltei aqui, ó, porque fica simples para retirar e simples para colocar, ok? Sempre vai ficar na mesma posição que você colocou, ou seja, nunca vai sair do ponto de fixação que você regulou no neto. Então a caçadora te permite isso por causa dos trilhos de picatinho. Então olha, monte simples, pouco parafuso, fica muito fácil, tá bom? Bom, uma das coisas que eu acho muito importante numa luneta, que ela tem ajuste para lax. Esses aqui são os ajustes para lax mais simples que tem, que é o frontal, ou seja, fica na frente da luneta. Mas o que é legal nesse ajuste para lax aqui, ó, sempre tem que começar bem perto. Tá vendo aqui? Ele começa com 10 pés. Você sabe o que é 10 pés? Você vai colocando um pé atrás do outro e ele vai te dar 10 pés. Então ele começa bem baixo, isso deixa a luneta muito fácil de regular, tá? Ó, pode ver que ele começa com 10 pés, vai lá com 15, vai lá com 30, vai lá com 50 pés, depois vai com 25 jardas, 25 jardas é aproximadamente 25 passos, tá? Não é pés, é passos. Depois vai para 50, vai para 75, vai para 100, vai para 200, vai para infinito, tá vendo? Então ele tem um ajuste para lax. Ajuste para lax geralmente é para melhorar a nitidez, tá? Então é muito legal isso aqui. Então isso é indispensável numa boa luneta. A luneta tem que ter ajuste para lax, tá? Esse tipo de ajuste para lax frontal é o mais barato. Então vai mais fácil de você encontrar, tá? Outra coisa que eu acho importantíssimo é o ajuste de torreta, tá? O que é o ajuste de torreta? É isso aqui, ó. Sempre dê preferências para torretas de um quarto, tá? Um quarto que é mais fácil e mais rápido de você ajustar. E ele sempre você consegue ajustar, né? Com a mão, tanto faz lateral quanto elevação. Então você consegue ajustar a sua arma muito rápido, ao invés daquelas que tem uma chave de fenda ou mesmo filtro que você toda hora tem que carregar uma chave. Isso aqui você não precisa carregar a chave. Então sempre dê preferências para torretas que você consegue ajustar com a mão. Outra coisa que é bacana, você sempre dá preferência também é para o retículo iluminado. No caso aqui eu tenho o retículo iluminado verde e vermelho. Isso faz diferença dependendo de onde você vai atirar ou o local que você vai atirar, dependendo da luz. Isso é importante. Tá? Muito bacana também a iluminação. Primeiro detalhe, então, monte. Segundo, ajuste de paralaxe. Terceiro, ajuste de torreta com a mão. Quarto, retículo iluminado. Uma das coisas mais importantes que eu considero numa luneta, antes de adquirir ela, é o zoom. No caso dessa luneta aqui, ela vai de 2 a 7, tá? No caso dessa luneta. O que é importante, quando você vai pegar uma luneta com zoom, é que ela comece com, no mínimo, 2. O certo seria começar com 1, mas é muito difícil você achar uma luneta que comece com 1 de zoom. Então, você vai achar com mais frequência com 2, tá? Com 2, o que significa? Essa luneta, além de ela servir para ampliar o alvo até 7 vezes, se você colocar no ajuste 2, tá? De zoom, ela vai servir como mira aberta, tá? Então, essa luneta aqui, no caso dessa luneta aqui, ela serve tanto para mim fazer disparos como uma mira aberta, porque ela tem um zoom aqui, então fica muito fácil de você acompanhar o alvo. Por exemplo, para que o alvo esteja caminhando, correndo, e consiga fazer disparos a mais curtas distâncias, tá? Então, o 2 aqui é o essencial. Então, para mim, uma das coisas mais importantes é que o zoom comece o mais baixo possível. No caso aqui, nessa luneta, é o zoom 2, tá? Então, ela começa com 2 e vai até o 7, tá? Amplia o alvo até em 7 vezes. Então, começa com 2 e vai até 7 vezes. Esse é o quinto item que eu sempre olho numa luneta, tá? Que é muito bacana. Outro item que eu sempre olho também, essa ela tem aqui o ajuste aqui atrás, ó. Esse ajuste aqui também é importante, de máximo, ó, para mínimo, tá? Isso aqui ajuda para quem usa óculos, tá? Para quem usa óculos, isso aqui ajuda demais. Quem tem problema de visão, deficiência em visão, isso aqui ajuda muito mesmo você a ajustar o foco. Então, é bem bacana você ter isso aqui, ó, tá? É essencial numa luneta. Outra coisa que eu acho muito importante em qualquer luneta é que ela tem uma lente bem transparente, tá? Ou seja, uma lente bem nítida, cristalina. Outro item é muito importante, muito importante. Sempre dê preferência para lunetas que tenha retículo de mil dot, tá? Mil dot, eu vou colocar uma foto aqui do lado e vocês vão entender o que eu quero dizer. É uma luneta que ela tem vários pontinhos ou pode ser vários risquinhos, tá? Isso ajuda muito a efetuar disparos rápidos, tá? E também fazer ajuste na luneta, ao contrário de outros retículos. Então, esses são os detalhes que eu considero essencial numa luneta. Você vai pagar caro na luneta mais ou menos desse tipo? Essa aqui é uma Hulk, essa cara. Mas na AliExpress você vai achar lunetas semelhantes a essa, com custo muito baixo. É uma luneta que serve para quase todos os disparos. Tanto para curta distância, no caso aqui de 10 pés, né? Pode ser usado também como mira aberta. Então, aqui no 2. E ela tem retículo iluminado, tem todas as vantagens de uma luneta que você vai procurar. Então, a partir desses itens, né? Monte simples, ajuste paralaxe, torretas com ajuste manual, retículo iluminado, zoom que começa abaixo, né? Aqui, para quem tem problema de visão, quem tem problema com utilização de óculos, lentes, né? E o retículo com mildote. Isso são o essencial para você comprar a luneta. De preferência também para lunetas mais compactas, tá? Que fica mais leve para você colocar na arma, deixar na arma mais leve. E também vai te atender em todos os disparos, inclusive a longa instância. Para você ter uma noção, essa luneta aqui, ó, ela vai até 200 jardas e depois a um infinito aqui, que é muito bacana. Beleza? Esse simbolozinho aqui que parece um 8, significa infinito, tá bom? Então, isso aqui é uma luneta boa para vocês começarem, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto